O ex-jogador de futebol Pelé viajou a Dubai para participar de um evento com personalidades do futebol. O astro se mostrou confiante sobre a recuperação de Neymar, que teve o pé direito operado em 3 de março, após sofrer uma lesão em campo. Nós não sabemos exatamente o que vai acontecer, mas acho que para a Copa do Mundo ele vai estar em forma, porque sua lesão não é tão grave. Mas ele ficou um mês e meio, quase dois meses sem jogar. Pelé se mostrou otimista também em relação ao desempenho da seleção brasileira no Mundial. É claro que quero que o Brasil vença, mas o futebol é uma caixa de surpresas. Mas estou confiante, porque o Tite é o novo treinador e ele tem um tempinho para montar o time. Temos excelentes jogadores na Europa, o problema é juntar a equipe. E brincou sobre a possibilidade de jogar na próxima Copa. Sinto-me bem, graças a Deus. Não posso jogar a próxima Copa do Mundo, mas me sinto bem. Aproveito a oportunidade para agradecer a todos que me enviaram mensagens sobre minha saúde. A Copa do Mundo de 2018 começa em 14 de junho, na Rússia.